Olá meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Artes em Madeira. Peço que você entre no canal deixando seu joinha para dar aquela força, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Orlando Castro, eu sou aqui do estado de Ormaldonas. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, Deus ameaça a sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá bom? Você que não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva, é um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Meus amigos, no vídeo de hoje, eu estarei cumprindo aí com um desafio que eu aceitei de um inscrito. Ele me desafiou a fazer uma antra de madeira e eu aceitei o desafio e agora eu vou cumprir, tá bom? Então o nome dele é Macário, ele mora lá em Manaus, ele é o meu cunhado, tá bom? Um abraço aí, Macário, mais conhecido como Neto. Então é o seguinte, eu vou fazer a anta. É só, pessoal, o que é o seguinte, a anta, ela precisa ser pelo menos uns 30 centímetros, 35 centímetros de comprimento. E a madeira que eu tenho é pouca. Então eu fiz um pedido dessa madeira, o rapaz trouxe pra mim um pedaço, assim mais ou menos de uns 80 centímetros, um pedaço de itaúba. E eu vou ter que pegar essa madeira agora lá na canoa. E eu quero que vocês acompanhem comigo essa trajetória, tá? Dessa busca dessa madeira lá na canoa. Então vamos lá pegar essa madeira comigo? E eu vou ter que pegar essa madeira. E eu vou ter que pegar essa madeira. E eu vou ter que pegar essa madeira. E aqui, olha o monstro gasta lá. Música Música Eu solto aqui a madeira, tem um pedaço de louro cedo, então vai dar para cumprir o desafio aí, com esse pedaço de madeira, não vai ficar muito grande, mas vai ficar uma anta aí de uns, mais ou menos aí uns 30 centímetros. Vamos lá então? Música 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 É isso aí pessoal, daqui um pedaço de madeira, porque aqui um pedaço é meio 40 centímetros, é isso aí, então vamos cumprir o desafio aí, beleza? Música 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 Música